Olá, queridas estudantes e queridos estudantes. Sejam muito bem-vindos à Universidade Brasília. Vocês acabam de ingressar em uma das melhores universidades do Brasil e da América Latina. Aqui na UNB vocês vão estudar muito e vão também ter oportunidade de participar de atividades de pesquisa, de extensão, que é aquela relação com a sociedade. Vão poder praticar esportes, participar de atividades culturais, artísticas. Tenho certeza que vocês vão passar aqui os melhores momentos da vida de vocês, como aconteceu comigo, que sou ex-aluna da UNB. Neste ano, o nosso tema da nossa campanha institucional é Futuro é Agora, para mostrar que a Universidade Brasília conseguiu dar a volta por cima depois de tudo que nós passamos na pandemia. E a nossa Semana Universitária, que é uma semana dedicada a diferentes atividades, tem o tema O Futuro é Feminino. Portanto, aproveitem tudo que a Universidade de Brasília tem a oferecer para vocês. E tenho certeza que vocês vão sair daqui excelentes profissionais e cidadãs e cidadãos que orgulham o nosso país. Um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!